Fala, impressionadores! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a usarem o LangChain, uma ferramenta sensacional que surgiu para o Python, que permite você construir as suas próprias inteligências artificiais, os próprios sistemas de inteligência artificiais que integram com os seus arquivos e que você vai conseguir usar para a aplicação que você quiser. Você pode criar, digamos assim, o seu próprio chat GPT, o seu próprio chatbot de mensagem inteligente, que conhece sobre o seu negócio, que sabe sobre as informações que você quer para responder exatamente aquilo que você precisa em tempo real. E a gente vai construir na aula de hoje ainda um servidorzinho para a gente poder testar e treinar isso. Por exemplo, a gente vai criar na aula de hoje um tradutor de qualquer língua para qualquer língua. Então eu posso chegar aqui e falar assim, putz, eu quero que você traduza para o texto que eu vou escrever aqui, eu quero que você traduza ele para, sei lá, para francês. E eu vou chegar aqui e escrever, galera, se inscrevam no canal agora. E aí quando eu clicar aqui, ele simplesmente vai fazer, ó, les amis, aboné, vou, la chaîne, ventre, não, tá vendo? Vai escrever um negócio lá e se você souber francês você vai entender, vai ver se tá certo ou se não tá. E o legal é que ele mostra para você exatamente cada etapa que tá acontecendo ali dentro. Você vai aprender como você vai fazer tudo isso na aula de hoje, usando o LangChain de uma forma passo a passo, didática. O vídeo vai ficar bem completo e eu espero que você goste, vamos lá. Bom, galera, se você gostou da ideia do vídeo, cara, esse aqui deu trabalho para montar. Então senta o dedo nesse like e se inscreve no canal para continuar aprendendo. E se você quiser mais conteúdos de LangChain, de inteligência artificial, de usar a inteligência artificial nas suas soluções e tal, deixa aqui nos comentários para eu saber. Quem sabe eu entro mais a fundo nas soluções que a gente tem disponível para mostrar mais coisas para vocês aqui no canal. Bom, é o seguinte, galera, eu vou pausar aqui todo o código. A gente vai começar de um arquivo completamente zerado. Então eu vou criar aqui o meu arquivo zerado que eu vou chamar ele, por exemplo, de, sei lá, Lang... Não, não vou chamar ele de LangChain porque senão vai dar um problema, né? Vou chamar ele aqui, por exemplo, de código. Código.py e a gente vai aqui começar a usar o LangChain. Beleza? Bom, primeiro de tudo, cara, o que é esse LangChain que você está falando, Liro? O que é esse, cara? Bom, basicamente é o seguinte, o LangChain é um framework, tá? Vamos entrar no site do LangChain que eu acho que isso vai ajudar a gente também. Mas o LangChain, ele basicamente é um framework que ele permite você usar, criar LLMs, né? Usar LLMs. O que é isso, né? Os Large Language Models, né? Então, basicamente, o objetivo dele é permitir que as empresas ou as pessoas consigam criar as suas próprias soluções de LLMs, os seus próprios chats GPTs, digamos assim. E como que ele faz isso, tá? O LangChain, ele essencialmente dá pra você bibliotecas, ferramentas, códigos, né? Pacotes de código que facilitam o uso de inteligências artificiais que já existem. Então, você pode integrar no LangChain, se você entrar aqui, por exemplo, na documentação do LangChain, você vai ver e a gente vai seguir. O tutorial que a gente vai seguir na aula de hoje é justamente o tutorial aqui, esse primeiro tutorial que eles têm aqui disponível. Mas ele vai permitir você, olha lá, integrar o seu sistema com o chat GPT, que é o LLM da OpenAI, com a inteligência artificial da Antropic, da Azure, do Google, da Coher, do Fireworks, do Grog, e assim vai. E outras, tá vendo? Então, ele tem várias soluções de inteligência artificial. Então, o que ele faz pra você? Basicamente, ele tenta abstrair muitas coisas dessas APIs. Você não precisa aprender todas essas APIs individualmente, você não precisa dominar como é que funcionam os detalhes dela e tudo mais. Você só precisa aprender o LangChain. Quando você aprende o LangChain, você consegue escolher qual solução de inteligência artificial você quer usar pra resolver o seu desafio. E ela permite você passar as suas próprias informações. Então, putz, eu tenho as minhas bases de dados, os meus conteúdos que o chat GPT não conhece, por exemplo. E eu quero que o chat GPT responda o meu usuário final com base nos meus conteúdos. O LangChain permite você fazer esse meio de campo. E além disso, como o próprio nome chain diz, ele permite você criar cadeias de passo a passo. Como assim, Lira? Cadeias de passo a passo. Isso fica um pouco difícil de explicar isso, mas é o que eu vou tentar trazer pra vocês aqui. Basicamente é o seguinte. Normalmente, o que você pode fazer, você pode falar assim, Lira, eu posso chegar no chat GPT, pegar um arquivo meu, subir no chat GPT, pedir pro chat GPT fazer uma análise desse arquivo, ele vai me escrever um texto, eu quero pegar esse texto e eu quero fazer não sei o que com ele. Ou seja, você tá falando pra mim uma série de passos que você tem que fazer pra você poder usar o chat GPT pra algum objetivo seu. O que o LangChain faz? Ele faz justamente essa série de passos pra você. Ele cria essa chain, essa cadeia de passos pra você. Então aqui vocês vão ver que a gente vai criar o nosso modelo. O nosso modelo vai ser qual modelo de inteligência artificial a gente vai querer usar. O chat GPT, o GROC, o da Google, o da Azure e assim vai. A gente vai escolher, beleza. Agora com esse modelo, o que você quer fazer? Ah não, com esse modelo eu quero mandar uma informação, uma mensagem pra esse modelo baseada num template que eu tô criando. Você vai criar esse template e vai botar ele na cadeia. Então você pode criar uma cadeia de passos e simplesmente falar pra ele, executa a cadeia de passos. E ao invés de executar uma única coisa individualmente, você tem que ir fazendo cada passo manualmente, ele conecta essa cadeia toda pra você. Basicamente é isso, eu espero que não tenha ficado tão confuso, pelo menos na explicação, mas eu sei que na hora que a gente chegar no código, isso vai simplificar um pouco a sua vida, tá? Porque na verdade assim, isso vai ficar mais claro pra você, porque a gente vai estar explicando e tangibilizando. Mas basicamente é isso. O objetivo dele é facilitar a criação de aplicações de inteligência artificial usando os Large Language Models, tá? É basicamente essa a ideia do LangChain. Bom, vamos lá. Como que a gente vai usar ele? Essa aula vai ser dividida em dois pedaços. No primeiro eu vou explicar pra vocês como que a gente cria uma cadeia dessa, como que funciona a base do LangChain. E na segunda parte da aula a gente vai criar o nosso aplicativo, o nosso primeiro aplicativo de LangChain, com um link que você vai poder acessar no seu computador. A gente não vai fazer aqui o processo de deploy, mas um link que você vai poder acessar e consumir os dados desse seu aplicativo, igual eu mostrei aqui no início do vídeo. Combinado? Então vamos lá, vamos pra primeira parte. Como que funciona o LangChain? Pra você usar o LangChain, basicamente, o primeiro passo é você instalar ele. E pra você instalar ele, eu vou abrir aqui o Command Prompt, e aqui a gente vai rodar o pip install LangChain. Beleza? No meu caso ele já tá instalado, então ele só vai dizer que já tá instalado. No seu caso ele vai fazer essa instalação, tá? Pra isso, o que vai acontecer? Nesse exemplo que eu vou usar na aula de hoje, a gente vai conectar o LangChain, a gente vai ter que escolher alguma das inteligências artificiais que eu mostrei aqui pra vocês, pra ser a sua inteligência artificial que você vai usar pro seu modelo, pra analisar e tudo mais. Eu vou usar a da OpenAI por alguns motivos. Primeiro, porque é a mais famosa, né? O chat APT é o mais famoso e tal, não sei o que. Segundo, porque é gratuito pra você criar uma conta lá na API da OpenAI, e você ganha 5 dólares de crédito. Então você tem até 5 dólares pra você poder usar o seu crédito, tá? Então a gente vai usar o da OpenAI. Então basicamente, o que a gente vai precisar aqui ter agora? Bom, basicamente a gente vai precisar ter uma variável de ambiente no nosso arquivo, que vai ser justamente o token da API do chat APT. Então basicamente o que você vai ter que fazer, você vai ter que chegar lá, botar aqui, OpenAI API, tá? Vai entrar lá na API da OpenAI, tá vendo? Você vai criar a sua conta. Então você vai botar aqui, ó, sign up, pra criar a sua conta. E aí depois que criar a sua conta, você vai cair nessa telinha daqui, que você criou a sua conta. E aí você vai vir aqui, ó, nos seus settings. Seus settings não, desculpa. No seu dashboard. E você aqui, ó, tem a opção API Keys, tá vendo? E aqui em API Keys, aqui, você vai criar uma nova key, tá vendo? Você vai clicar aqui, ó, Create New Secret Key. Você vai dar um nome pra ela. Ele vai dizer aqui o seu projeto e tudo mais. Você vai clicar em Create Secret Key e ele vai dar pra você uma chave da sua API. E essa chave da API, você vai salvar ela. Você pode botar ela no seu código direto, né? Então você pode criar token API e botar aqui a chave da API, né? O código todo que ele vai passar lá pra você. Mas uma forma mais, digamos assim, profissional de fazer isso, é você criar isso como uma variável de ambiente. Ou seja, você adicionar um arquivo chamado .env, tá vendo? Que é uma variável de ambiente. E aqui a gente vai criar a nossa OpenAI API Key, tá vendo? OpenAI API Key, eu dei esse nome pra ela. Você pode dar o nome que você quiser. Eu escrevi assim. E vai ser igual aqui. E aqui você vai colar aquela chave toda, tá? A vantagem de fazer isso é que não fica visível no seu código isso. Fica como variável de ambiente, é mais profissional. Se você quiser ver um vídeo que eu só explico sobre como é que funciona a variável de ambiente, eu vou deixar ali na descrição. Então basicamente você vai colar ela aqui. Como você tá usando variável de ambiente, pra você usar variável de ambiente, você tem que usar uma biblioteca do Python também, que é pip install a biblioteca python espaço .env, beleza? pip install python .env. No meu caso ele já tá instalado. E aí a gente vai importar ela. Então from .env import load .env. E aí a gente roda a função load .env. O que essa função faz? Basicamente ela disponibiliza pra gente essa variável aqui dentro do nosso código. Por meio, a gente vai precisar da biblioteca os também pra usar ela. Então a gente vai poder chegar aqui. E sempre que a gente quiser usar o valor que tá nessa chave aqui de API, a gente vai usar o comando os.getenv pra pegar uma variável de ambiente e passar aqui o nome da variável. Tá vendo? Então isso daqui nada mais é do que o valor que vai tá na sua chave de API. Beleza? Vai ser o valor que vai tá aqui. Obviamente eu não vou disponibilizar pra vocês a minha chave de API, você tem que criar a sua chave de API, tá? Então cria a sua, cola ela aqui. Depois de colar ela aqui, instala o python .env. Depois de instalar o python .env, faz aqui ó, from .env import load .env. Importa a biblioteca os. Carrega as suas variáveis de ambiente ali e a gente vai pegar a sua chave da API por meio desse token aqui. Então eu vou chamar aqui ó, chave API. Vai ser esse cara daqui. E agora a gente vai usar essa chave de API ao longo do nosso código sempre que a gente quiser. Beleza? Show de bola. Com isso a gente pode partir agora sim pro uso do LangChain. Então pra gente usar o LangChain, eu vou até abrir aqui o tutorial que eles mesmos recomendam. Eles falam basicamente, olha lá, instala o LangChain, é o primeiro passo, e depois de você instalar o LangChain, ele fala que você tem que instalar o pacote daquela inteligência artificial que você tá usando. Então se você for usar a Anthropic, você tem que instalar o LangChain Anthropic. Se você for usar a Azure, você tem que instalar o LangChain OpenAI. E assim vai, tá vendo? Cada um aqui. No nosso caso a gente vai usar o chat de apt, que é o da LangChain OpenAI. Então a gente vai instalar o da LangChain OpenAI, por sinal o da Azure, eu acho que não deveria ser LangChain OpenAI não. Ah não, é porque da Microsoft, é tudo igual, é o mesmo assim, tá bom? Então é LangChain OpenAI. Então vamos instalar esse cara aqui também, porque a gente tá usando esse específico. Então pip install LangChain-OpenAI. Beleza? Pronto. Fez a instalação. Feita essa instalação, agora sim a gente vai partir para as importações, que estão aqui. Então vamos lá, como é que funciona a estrutura do LangChain? A estrutura do LangChain, a primeira base dele é a estrutura de uma conversa no chat. Pensa que você vai estar criando a lógica aqui para você fazer uma conversa no chat. Então a primeira coisa que a gente vai importar aqui é do LangChainCore.messages. A gente vai importar um System Message e um Human Message. Então basicamente é o seguinte, toda mensagem que um usuário for enviar, ela vai ser enviada por meio de um Human Message. Toda mensagem que o sistema for enviar, ou seja, você tá passando uma orientação para o chat GPT de como ele tem que responder aquilo. Por exemplo, o usuário vai escrever um texto, traduz esse texto para a língua tal. Isso, você tá passando a sua orientação para o chat GPT, para a inteligência artificial. O usuário, ele tá passando a mensagem dele no Human Message. Então todas as mensagens dos usuários ficam dentro do Human Message. Toda mensagem que você quer enviar para o sistema fica dentro de um System Message. Então, para você usar a LangChain, basicamente você vai criar uma lista de mensagens. Então eu vou criar aqui a nossa lista de mensagens. E ela vai ser uma lista, onde dentro dessa lista, você vai ter vários desses caras aqui. Então, por exemplo, se você estiver falando com uma conversa, se você estiver criando uma conversa, ah, o usuário escreveu isso, o sistema respondeu isso, o usuário escreveu isso, o sistema respondeu aquilo, o usuário escreveu isso, o sistema respondeu isso, você vai botar toda essa lista de mensagens aqui. No nosso caso, como o usuário vai mandar a primeira mensagem dele, eu vou colocar aqui um System Message, que é basicamente a orientação que eu vou passar para o chat GPT, do que ele tem que responder, também a inteligência artificial, e a Human Message, que é justamente a mensagem que o usuário vai enviar. Então, o System Message que eu vou passar aqui vai ser, por exemplo, traduza o texto a seguir para inglês. Sei lá. Beleza? Eu coloquei aqui. E aí, o Human Message vai ser o texto que eu quero que ele traduza. Então, isso aqui pensa que é um usuário que está escrevendo esse Human Message aqui. Depois a gente vai aprender a tornar isso aqui disponível para o usuário efetivamente mandar. mas a gente vai escrever um texto aqui, mas imagina que é um usuário que vai mandar isso. Então, aqui no Human Message eu vou colocar o texto, por exemplo, se inscrevam no canal para aprender Python. Beleza? É isso aqui que a gente mandou. Então, a gente criou a nossa lista de mensagens. Agora que a gente criou a nossa lista de mensagens, a gente precisa mandar essa lista de mensagens lá para o chat GPT para ele fazer essa, dar a resposta disso aqui para a gente. Para a gente fazer isso, a gente tem que criar o nosso modelo. Tá? E bom, o nosso modelo vai vir lá daquele LengChain OpenAI que a gente instalou. Então, from LengChain underline OpenAI import o chat OpenAI, que é o cara que permite você fazer um chatzinho lá com o chat GPT, o chat do OpenAI. Então, a gente vai usar aqui o chat do OpenAI passando para ele, quem? Simplesmente, o modelo que a gente vai usar, o nome do modelo. E aí, o nome do modelo vai depender de se você está na versão gratuita do chat GPT ou na versão paga. Na versão gratuita do chat GPT, o melhor modelo que ele disponibiliza para você, se você entrar lá na documentação da API do chat GPT, que era o que estava aberto aqui, e você entrar aqui no chat, você vai ver aqui os modelos que ele disponibiliza para você. No meu caso, eu tenho uma API com a versão paga, então eu posso acessar o chat GPT 4. Se você estiver só na versão gratuita da API, se eu não me engano, o melhor modelo que ele vai disponibilizar para você é o 3.5 Turbo. Beleza? Então abre, vê qual aqui o seu está mais disponível porque senão ele vai dar problema. Eu vou usar o 4O porque ele é o melhor modelo e eu tenho acesso a ele. Se você não tiver acesso a ele porque, sei lá, no seu só está aparecendo aqui o chat GPT 3.5, então vai no chat GPT 3.5 Turbo que está aqui. Então ou você vai botar aqui GPT, como é que fica? Deixa eu clicar lá. GPT-3.5 Turbo ou você vai botar aqui, no meu caso, 4O. Beleza? Que é o que eu estou aqui, GPT 4O. Então ele vai usar o modelo do chat GPT 4O para me responder isso. E agora, sempre que você quiser usar o modelo, sempre que você quiser usar qualquer função do LendChain, ou seja, mandar ele executar a função dele, você vai escrever o item que você criou, então o objeto que você acabou de criar, ponto invoke. Essa função invoke ela vai existir, e vocês vão ver de agora para frente da aula, várias coisas que ela consegue criar para você, em vários lugares que a gente vai usar ela. Essa função invoke nada mais é do que eu quero invocar esse cara que eu usei aqui, ou seja, eu quero usar esse modelo que eu criei aqui. Para você usar esse modelo que você criou, basicamente o que você vai fazer é passar para ele as mensagens que você quer que ele responda. Beleza? Isso daqui vai dar para a gente uma resposta. Então eu vou armazenar essa resposta em uma variável só para a gente visualizar e vou printar essa resposta. Beleza? Vamos ver? Rodei o código aqui, olha lá, ele está consultando o modelo do chat GPT e ele me respondeu, olha lá, subscribe to the channel to learn Python. Está vendo? Então, ele conseguiu fazer isso daqui seguindo as orientações que eu passei para o sistema, ele respondeu essa mensagem daqui e me trouxe essa resposta aqui para a gente. Então galera, essa daqui é a forma mais básica de você usar o LangChain, que é, por enquanto, no isso que você está vendo aqui, isso não é muito diferente de você usar a API do chat GPT diretamente. se você usar a API de chat GPT diretamente, você vai ver que ele vai pedir para você uma lista de mensagens, você vai escolher o modelo que você está passando, você vai precisar da sua chave de API e você vai pedir para ele dar uma resposta e você vai printar essa resposta. Então até aqui, você está usando a forma mais básica da básica do LangChain, que é você usar um dos modelos de tênis artificial. mas aqui você ainda não está usando o potencial do LangChain. O que o LangChain começa a facilitar a nossa vida? Começa agora, porque olha só, essa resposta que ele dá aqui para você, ela tem várias informações, ela tem um conteúdo, ela tem a quantidade de tokens que você usou, tanto na pergunta quanto na resposta, o nome do modelo, ela tem várias informações. O que a galera quando criou o LangChain fez? Eles basicamente foram tentando abstrair o máximo de coisas possíveis para quase que todo o uso da inteligência artificial seja um único comando. Então, por exemplo, eu quero nessa minha resposta conseguir extrair o texto. Cara, você pode pensar como que eu faço para extrair o texto de um negócio desse, se for um dicionário eu posso extrair assim, se não for um dicionário eu posso fazer assado, tal, não sei o que. Cara, o LangChain não quer que você faça dessa forma. Basicamente, o que eles disponibilizar é o seguinte, tá bom, a gente precisa extrair o texto, então a gente vai disponibilizar para vocês aqui dentro do LangChain Core, que é onde tem as funções cores dele, um parser, que vai justamente fazer essa tradução para você, que é esse aqui, esse stroutputparcer, ou seja, string output parser, ou seja, eu vou pegar a resposta que a gente vai receber da inteligência artificial e vou transformar ela em texto para você ver só o texto dela, esse eu quero fazer. Então a gente vai criar esse cara agora, a gente criou aqui o nosso modelo, eu vou criar aqui agora o nosso parser, que é o nosso, digamos assim, não sei traduzir exatamente parser, mas essencialmente é o nosso extrator, ele que vai extrair o texto dessa resposta que vem cheia de informação para a gente, a gente vai criar ele, então o nosso output parser, beleza? E agora, ao invés de eu simplesmente printar a minha resposta direta, eu vou falar o seguinte, o texto da minha resposta vai ser eu chamar esse parser, eu passar para esse parser a minha resposta, então está vendo? Agora, ao invés, então repara, eu queria simplesmente extrair o texto dessa resposta, ao invés de eu precisar saber como que funciona essa resposta por dentro dela para saber se ela é um dicionário, se ela é não sei o que, qual o método dela que me permite extrair, não sei o que, você importa um cara que já faz essa extração para você, então eu importei esse cara daqui, que é o meu parser, e esse cara já faz a extração do texto ali para mim, então se eu printar agora esse texto, você vai ver que eu vou rodar o código, e ao invés de vir agora isso aqui tudo, ele vai printar para mim só aquele texto, está vendo? Subscribe to the channel to learn Python, está vendo? Então ele trouxe esse cara aqui para mim, e agora a gente começa a conseguir criar as nossas cadeias, porque agora a gente já tem duas coisas acontecendo aqui, eu estou consultando o modelo, o modelo ele me dá uma resposta, mas dessa resposta eu só quero pegar o texto dela, então você já tem duas funções que você está fazendo com o length chain, a função 1, de consultar o modelo, e a função 2, de extrair o que vem nessa resposta do modelo em formato de texto para eu poder exibir isso para o usuário, então eu quero isso aqui, eu quero que isso aqui tudo seja executado de uma vez só, então o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui e eu posso criar uma cadeia, uma chain, o que é essa cadeia? Eu quero primeiro executar o modelo e depois executar o meu parser, então você pode fazer assim ó, o meu modelo e aí você usa o operador da barra vertical, beleza? A barra vertical é o operador que cria uma cadeia para você, então eu quero primeiro executar o modelo e depois executar o modelo eu quero executar o meu parser, beleza? então repara o seguinte, o input que você vai dar para a sua cadeia funcionar é o input desse primeiro cara aqui, automaticamente o que o Langchain vai fazer é ele vai passar o input para esse cara aqui que você passou para ele, ele vai pegar o resultado desse cara, vai passar para esse segundo cara daqui e vai te dar como resposta o resultado desse último cara que você passou aqui, só que essa cadeia aqui tem dois passos, você pode criar uma cadeia com vários e vários passos, você pode criar uma cadeia de várias e várias coisas onde basicamente você passa o input do primeiro cara, ele pega o resultado do primeiro cara, passa para o segundo, ele pega o resultado do segundo, passa para o terceiro, o resultado do terceiro passa para o quarto, passa para esse e te dá como resposta esse resultado final, então você pode ir aumentando essa cadeia à medida que você for precisando, por exemplo, eu poderia agora criar umas novas mensagens para eu chamar de novo o chat GPT para agora pedir para ele pegar essa mensagem que ele deu como resposta e fazer outra coisa com ela, você só passa aqui para ele o próximo modelo que você quer chamar e bum, ele vai pegar a resposta do parse e ele passar para o próximo modelo, depois ele vai pegar isso e vai passar para o próximo modelo, depois ele vai pegar isso e vai passar para o próximo cara e assim vai e a gente vai criar uma cadeia um pouquinho maior daqui a pouco, mas só para você entender qual é a lógica da cadeia, você passa o input do primeiro cara e ele te responde o output do último cara, então nesse nosso caso aqui como é uma cadeia de dois itens, eu quero executar essa cadeia, ao invés de eu fazer isso aqui agora separadamente, igual a gente fez aqui, eu posso chegar aqui e falar o seguinte, meu texto, que é o output final que eu quero, ele vai ser a minha cadeia, chamando a minha cadeia, então tudo é ponto invoke, todas as coisas no NangChain são ponto invoke, eu quero usar o cara, ponto invoke, está vendo? Então eu quero usar esse cara, e quem é o input que eu vou passar para a minha cadeia? É o input do primeiro item, para o modelo eu preciso passar as mensagens para ele funcionar, então aqui eu vou passar o input do mensagens, e olha lá, se eu rodar o código agora, ele vai conseguir fazer a mesma coisa e vai me dar a resposta já direto, olha lá, subscribe to the channel to learn Python, está vendo? Ele vai conseguir fazer a mesma coisa agora, só que ele já está executando todo o passo a passo de uma vez, eu não preciso, eu, pegar o valor que vem do modelo, armazenar em uma variável, pegar esse cara, passar para o parser e assim vai, que parece muito simples, porque aqui eu estou falando de duas linhas de código, mas imagina que você está fazendo processos mais complexos e mais coisas na inteligência artificial e mais comandos e tal, isso começa a ficar muito grande, então o que o NangChain vem fazer é simplificar esse processo para você em meio de uma cadeia, e aí ele vai te dando outras funcionalidades para você tentar simplificar ainda mais esse processo, por exemplo, por enquanto as nossas mensagens, elas são fixas, eu só posso escrever isso e eu não consigo permitir um usuário editar isso daqui, eu tenho que eu por conta própria pensar em nossa, como que eu vou fazer para esse texto aqui ser um texto dinâmico, para eu disponibilizar para o usuário, para o usuário poder preencher, lembra, o NangChain dá isso pronto para você, então o que a gente vai usar agora? O NangChain ele permite que você crie prompts de mensagens para você passar para o seu sistema, então a gente vai usar esse sistema agora, então vamos criar esse prompt, como? A gente vai fazer assim, from NangChain core, que é dos principais, a gente vai pegar os nossos, a gente vai importar um prompt, que é o nosso chat prompt template, ou seja, eu quero pegar, eu quero criar um template de um chat para o usuário poder se comunicar, e aí as nossas mensagens, olha só, eu vou até, eu vou deixar aqui essas mensagens aqui, eu vou deixar essas mensagens aqui, mas eu vou aqui embaixo criar o nosso template, a gente vai criar um template de mensagens, e como é que vai ser o nosso template de mensagens? Ele vai ser justamente um chat prompt template from messages, ou seja, a gente vai passar para ele aqui uma lista de mensagens, e ele vai dessa lista de mensagens criar um template, como assim Lira? Criar um template, vocês vão entender isso já já, então basicamente o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, olha lá, a primeira mensagem que eu quero que ele mande, que ele tem aqui, é a mensagem do sistema, então isso tudo vão ser tuplas agora, e a segunda é a mensagem de um humano que está se comunicando, então aqui vai ser a mensagem do system, do system, então esse aqui vai ser o template do system, e esse aqui vai ser o template do human, que é o usuário que está escrevendo, human não, desculpa, user, do usuário, é user, beleza? Então aqui é o template do sistema, aqui é o template do user, e aí aqui galera, você pode fazer o seguinte, eu posso passar um texto fixo, só que se eu passar um texto fixo não tem vantagem nenhuma, porque eu não estou criando um pronto, mas o que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, olha só, traduz o texto a seguir para, e aqui ao invés de você passar em inglês, você pode passar uma variável, você pode botar ele entre chaves, tudo que você colocar entre chaves no texto aqui, então esse aqui é o comando que você está dando para ele, tudo que você botar entre chaves no comando aqui, ele vira uma variável que você pode passar para ele como parâmetro para o código funcionar, para ele usar esse template, então agora, quando a gente for chamar esse template, quando a gente for usar esse template, ao invés de eu precisar passar para ele a lista de mensagens que ele tem que ter, você não vai passar para ele a lista de mensagens, você vai passar para ele, olha só, eu quero que você use esse template de mensagens onde inglês, onde a língua, que está aqui, a língua para onde você tem, vou botar idioma, língua é meio feio, vou botar idioma, onde o idioma é o inglês e o texto do usuário, aqui, por exemplo, eu vou criar só uma variável que vai ser o texto do usuário, mas você pode botar aqui o texto que você quiser, quero traduzir isso, e o texto, você poderia botar assim também, mas no nosso caso, como eu estou passando para ele, olha, traduz o texto para o seguinte idioma, e aqui, eu simplesmente quero passar para ele o texto que eu quero traduzir, eu aqui vou passar para ele só a variável do texto, então repara o seguinte, quando você cria um prompt, um template de um chat, um prompt template, basicamente, o que você está fazendo é o seguinte, você já está dando para ele todos os textos do que ele precisa, só que você torna esses textos adaptáveis, a partir do momento que você torna esses textos adaptáveis, eles não são mais fixos como eles eram aqui antes nas mensagens, beleza? Isso aqui é o nosso template de mensagens, agora, sempre que você quiser, como que você usa esse template de mensagens aqui? Usando o invoke, então olha só, se eu fizer um template mensagem ponto invoke, eu tenho que passar para ele quais informações para esse template de mensagem aqui poder funcionar, qual é o idioma e qual é o texto, então você vai passar para ele um dicionário, dizendo o idioma é o, sei lá, francês e o texto é dê like no vídeo e comente o que você está achando, está vendo? Então você vai passar para ele, para o template agora, você tem que passar para ele quais são os valores das variáveis que você quer preencher nesse template de mensagens, é isso que você tem que fazer, então eu vou passar o idioma eu quero que você preencha com francês e o texto eu quero que seja esse texto aqui, obviamente esse texto aqui, se você estiver criando isso em um aplicativo seu, esse texto, pode ser o texto que o seu usuário está digitando ali e aí você vai passar ele para o seu template de mensagens e vai usar isso, quando você faz um template ponto invoke, a única coisa que ele vai dar para você, olha só, vou printar aqui o nosso template ponto invoke, presta atenção, a única coisa que ele vai dar para você é ele vai a partir desse template criar uma lista de mensagens, então olha só, se eu printar para vocês o template de mensagens, vou rodar o código aqui, rodeio, opa, cometi um errinho aqui de sintaxe, aqui ó, chat prompt template, from messages e a lista de mensagens, obviamente tem que estar entre parênteses, porque você está passando o método from messages, abre parênteses para você passar para ele a lista de mensagens que você quer, tá? Então você pode criar ou essa lista de mensagens separadas e passar aqui ou criar ela já aqui dentro direto, mas agora ele vai funcionar, olha lá, rodeio o código agora, tá lá, repara, você cria um prompt template para ele tornar, digamos assim, personalizável a sua lista de mensagens, e aí ele tornou personalizável a sua lista de mensagens, como ele tornou personalizável a sua lista de mensagens, agora quando você usa um prompt template, um prompt template, ele fala, olha as suas mensagens que você está mandando é, traduz o texto a seguir para francês, e a mensagem do usuário é, dê o like no vídeo e comente o que você está achando, tá vendo? Então ele traduz o seu template, o seu prompt template que você criou aqui, para a lista de mensagens que ele vai ter que passar para o modelo, então agora a minha cadeia, a minha chain, quem ela pode ser agora a minha chain? A minha chain, ela pode ser isso daqui, a minha chain vai ser o meu template de mensagens, combinando ele, passando as mensagens que vão ser daqui como resultado para o meu modelo, e passando o resultado do meu modelo para o meu parser, então essa aqui é a minha chain, essa aqui é a minha chain que eu quero executar, e aí então eu vou passar para ele como parâmetro, qual é o idioma e qual é o texto que eu quero que ele traduza, e repara, aqui eu passei o idioma e o texto, mas você poderia passar o idioma e uma variável dentro do texto aqui, não precisa ser o idioma e o texto completo, entendeu? Essa é a diferença de você passar isso ao invés de você passar assim, uma mensagem completa, porque quando você passa a lista de mensagens, você tem que construir cada uma das mensagens de forma completa, usando a forma que você quiser. Quando você passa um template de mensagens, essas mensagens que você está passando aqui, elas já podem ser pré-construídas, ou seja, no código você já pré-construiu elas, você já criou vários tipos de templates que o seu usuário pode interagir, seu usuário final pode interagir com esse tipo de template, um template para ele pedir para traduzir alguma coisa, um template para ele pedir uma recomendação de música, um template para ele pedir não sei o que, você já criou várias coisas, já criou várias dessas orientações gerais para a sua inteligência artificial e o usuário, e você pode só substituir aqui uma variável específica, tá vendo? Então, o que a gente está fazendo agora? O nosso, a gente criou uma cadeia com um template de mensagem, o nosso modelo, o nosso parsing. Então a gente tem que passar para essa cadeia agora, não mais uma lista de mensagens, mas eu tenho que passar esse dicionário aqui, o idioma e o texto que eu quero que ele traduza, o texto que eu quero que ele use ali. Então é isso que a gente vai passar aqui para ele, a gente vai passar para ele o input do primeiro item e ele vai dar para a gente como resposta o output do último item, que é o parser. Se eu rodar o código agora, olha lá, eu nem preciso mais do print do template de mensagem, vou até ocultar isso aqui, mas olha lá, emê-la-videou e comandê-se aqui no pão-cê, tá vendo? Mandou aqui os dois para a gente, então ele mandou você dar o like aqui no vídeo em francês e comentar o que você está achando até agora. Beleza? Então essa daqui é a lógica da nossa cadeia, beleza? Aí você pode até falar, pô, Lira, maneiro, gostei, estou achando legal. Alguns de vocês podem estar falando, pô, Lira, achei legal, mas pô, poderia fazer isso aqui também com variáveis do Python e dá para fazer. Lembrando, a gente está fazendo o primeiro exemplo aqui de vocês, é o exemplo mais simples, mas pensa que essa cadeia pode se tornar muito mais rebuscada. Pensa que essa lista de texto, que isso que a gente está fazendo aqui, esses prompts aqui, você pode passar vários tipos de mensagem que só precisam de duas variáveis, ao invés do usuário ter que escrever a mensagem inteira, ele só manda dois inputs e vai funcionar o seu código. Mas agora a gente vai levar isso para um nível ainda maior, que é o quê? Criei uma cadeia, criei o passo a passo que eu quero, que esse aqui é a forma com que eu quero que o meu usuário interaja com a solução que eu estou criando para ele. Então, ou seja, essa cadeia, ela essencialmente vai ser a sua solução de inteligência artificial. Você pode passar aqui vários modelos, você pode usar mais de um modelo, usar o modelo do chat de apt, ter o modelo do não sei o quê, o modelo do não sei o quê, combinar eles três e ver o que você quer fazer. Enfim, seu critério. Ah, o chat de apt disse isso, o Grock disse isso, o do Google disse isso. Você pode fazer a brincadeira que você quiser aqui, você pode combinar com quais modelos e quantos modelos você quiser, mas no final você vai ter a sua cadeia. A partir do momento que você criou agora a sua cadeia, eu vou comentar essas linhas de texto aqui porque eu quero essa cadeia, está vendo? A gente tem essa cadeia aqui agora. O que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro arquivo agora que vai ser o nosso servidor. E o que é esse o nosso arquivo que vai ser o servidor? Basicamente, se você olhar aqui na documentação do LankChain, ele vai dizer para você que você tem um cara chamado LankServe. Cadê? Aqui, LankServe. O que é o LankServe? Nada mais é do que o LankChain, ele permite você criar uma API por meio disso daqui em que os usuários, o seu site, o seu sistema, qualquer coisa, conseguem interagir com essa chain que você criou por meio de uma API simples e direta ao ponto. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui no servidor. Eles dão um código aqui para você de como é que pode funcionar esse servidor e tudo mais, eu não sei o que, mas eu vou criar ele aqui do zero. Se você quiser seguir por ali, você pode seguir. Se não, vem comigo que eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que ele vai funcionar. Basicamente, o LankChain, ele vai usar aqui nessa funcionalidade do LankServe, primeiro você vai ter que instalar ela, então vamos instalar ela exatamente do jeito que ele manda aqui. pip install LankServe all. Está vendo? Então vamos chegar aqui lá no nosso terminal. Vamos lá no nosso Command Prompt. Eita! Command Prompt e vamos fazer um pip install LankServe entre colchetezinhos. Beleza? Na dúvida, pode botar isso aqui entre aspas também que não vai dar problema não. Ele vai fazer a instalação de todas as funcionalidades do LankServe para a gente. No meu caso, ele já estava instalado, então tudo certo. No seu caso, ele vai instalar. Está bom? Deixa eu fechar tudo aqui. Show de bola. E aí agora, o que ele faz? Ele usa o FastAPI, que é uma ferramenta do Python de construção de APIs de forma eficiente e robusta para criar o LankServe. Então o LankServe ele integra muito bem com o FastAPI. Então quando você fez a instalação do LankServe aqui, é que eu fechei. Mas quando você fez a instalação do LankServe, ele instala para você também o FastAPI. Beleza? Então o que a gente vai fazer? O primeiro passo é que a gente vai ter que importar daqui a nossa cadeia que a gente já criou. Então eu vou importar do nosso arquivo de código. Então from código. import chain. A gente vai importar essa cadeia que a gente criou. Porque é essa cadeia que eu quero disponibilizar na minha API. Só que a gente vai criar uma API do FastAPI. Então from FastAPI import FastAPI. Aí aqui, galera, eu não vou entrar em tantos detalhes de como que funciona o FastAPI. Se você quiser ver mais detalhes de como é que funciona o FastAPI, eu vou deixar um vídeo aqui também na descrição para vocês, tá? Sobre o FastAPI. Mas basicamente, você pode, olhando aqui o código que você consegue mais ou menos visualizar, basicamente para você criar uma API no FastAPI super simples, você vai criar o seu aplicativo, tá vendo? E você vai adicionar as rotas do seu aplicativo e vai executar ela por meio do UvCore, tá? Então são esses três passos aqui finais é o que você vai ter que fazer porque esses passos aqui em cima são basicamente você criar a sua chain de, a sua sequência de informações do modelo de inteligência artificial que a gente já fez, tá? Então, o que a gente vai fazer é a gente vai importar do LangServe, a gente vai importar do LangServe as rotas que ele tem que adicionar. Então a gente vai fazer assim, from LangServe Import AdRoutes, tá? A gente vai criar o nosso aplicativo que é o FastAPI passando para ele um título que vai ser, por exemplo, meu app de inteligência artificial e a gente vai passar para ele também uma description de é traduza o texto que você quiser para qualquer língua, tá? Esse aqui é o nosso app de inteligência artificial. Basicamente é isso aqui que a gente está criando. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente já tem aqui o nosso chain e aí a gente vai ter que adicionar uma rota nesse aplicativo. E aí o LangServe, a galera do LangChain disponibilizou no LangServe a função AddRoutes que facilita a nossa vida. Então basicamente para você adicionar essa rota para ele funcionar, ou seja, o que é adicionar uma rota? É adicionar um link no seu site. Então, por exemplo, hashtag treinamentos.com barra blog. Eu quero adicionar a rota blog no meu site. Ou seja, eu quero que o link blog do meu site, independente do domínio que é o meu site, eu quero que o link blog me mostre alguma coisa. No nosso caso aqui, eu vou querer, por exemplo, que o nosso link chain mostre o nosso sistema. Ou então o nosso link aplicativo ou o link tradutor. Vou chamar de link tradutor. Vai ser o nosso... A rota que eu vou adicionar é a rota tradutor. Quando o usuário no nosso site entrar no tradutor, ele vai acessar esse aplicativo que a gente está disponibilizando. É isso que quer dizer adicionar uma rota. Então a gente vai usar a função AddRoutes passando para ele, primeiro, qual o aplicativo do FastAPI? Foi esse aplicativo que a gente criou aqui em cima. A segunda coisa é qual é o runnable? Ou seja, qual é o elemento do link chain que ele vai executar? Runnable é um elemento, um objeto que o link chain criou que ele vai executar. Então só para você entender, todos os objetos que a gente bota ponto invoke são runnables. São objetos que são rodáveis, que ele consegue executar. No nosso caso, é a cadeia. É simplesmente a cadeia de coisas que a gente quer executar. O que você quer executar? É basicamente isso. Então a gente vai passar a nossa cadeia de ações. A nossa cadeia de ações ali para ele. E, por fim, você vai passar para ele qual é o path. ou seja, em qual endpoint ele vai acessar isso. A gente falou de colocar no endpoint barra tradutor. Beleza? Pronto, adicionamos a nossa rota. É isso aqui, galera. É muito direto. É isso aqui que você precisa. Configurou a sua API. Agora você só precisa botar essa API no ar. Para botar a API no ar, a gente vai usar aquele comando if underline underline name igual a underline underline main. Isso daqui, lembrando, o que significa isso daqui? Ele só significa o seguinte, olha, eu só vou executar o comando que está dentro do if se você estiver executando esse código do servidor de forma direta. Ou seja, se você chegar aqui e clicar em executar. Se você estiver importando ele por meio de um outro código, eu não vou executar isso que está dentro do if aqui. Beleza? É isso que esse if quer dizer. E aí aqui dentro a gente vai importar o uvcorn para colocar o nosso servidor no ar. E aí a gente está seguindo exatamente aqui. A gente vai importar o uvcorn que nada mais é do que uma ferramenta do Python que também foi instalada junto com o length serve quando se instalou que permite você criar um servidor colocar um servidor no ar. No nosso caso aqui é um servidor local. Então você vai fazer o seu computador disponibilizar esse link aqui para ser acessível dentro da sua máquina. Beleza? Então você está meio que simulando um servidor mesmo. Se você fosse fazer o processo de deploy desse projeto botar ele num site mesmo aí isso daqui vai ser gerenciado por esse servidor. E aí agora para você colocar ele no ar você vai fazer um uvcorn.run exatamente do jeito que ele mostra aqui. uvcorn.run passando o seu aplicativo qual vai ser o host ou seja onde você vai hospedar isso que é no local host porque você está colocando isso na sua máquina e qual é a porta que você vai disponibilizar para isso. Então é basicamente qual é o link final que vai ter no seu site. Então é isso que a gente vai fazer. App o nosso host vai ser o local host local host a porta você não é obrigado a passar. Normalmente ele cria uma porta para você automaticamente mas você pode definir sendo a porta alguma porta normalmente a gente usa a porta 8000 que é uma porta que não é normalmente usada pelo seu computador para nada e a gente normalmente testa os nossos códigos na porta 8000 é um processo bem padrão você vai ver isso em muitas documentações. Tá bom? Feito isso nosso código está salvo nosso servidor está salvo se você rodar o código esse servidor agora que você acabou de criar o que vai acontecer? Olha lá ele vai disponibilizar para você uma API nessa API agora se você fizer uma requisição para o tradutor para esse endpoint do tradutor você consegue consumir as informações desse cara ou seja você consegue usar essa inteligência artificial no endpoint do tradutor então se você pegar um comando Python por exemplo ele até dá para você aqui se você quiser um exemplo ali que você pode fazer eu quero pegar você consegue pegar essa chain aqui por meio de um outro código então imagina que você tem um outro código em outro lugar essa API está no ar você consegue simplesmente importar essa chain que você criou aqui por meio de um outro código porque a sua API está disponibilizando ela você consegue fazer isso rodando esse código aqui tá vendo? se você quiser você pode criar um arquivo com esse código para rodar isso e eu vou mostrar para vocês ou então um negócio super legal você pode só clicar no link ó cliquei no link cadê ele abriu? não clicar aqui no link ó abriu e aí a gente vai entrar se você entrar no endpoint tradutor que é o seu endpoint barra playground o que é o playground? o playground ele vai dar para você uma interface visual para você ver essa a interação da sua API quando você entra no barra playground ele dá uma interface visual do que seria você interagir com essa API que você está fazendo que é exatamente aquilo que eu mostrei para vocês no início do vídeo então se eu chegar aqui agora e passar aqui para o idioma por exemplo eu quero que você traduza para italiano eu não falo nada de italiano então não sei se ele vai traduzir de forma correta e eu falar aqui para ele se inscreve no canal está no final estamos no fim do vídeo e eu mandar aqui executar o que ele vai fazer? olha lá ele vai mostrar aqui para mim se inscreve no canal o que ele vai ler chama la fine do vídeo sei lá ou seja faz aí o que ele está mandando que eu não sei exatamente a tradução aqui na verdade eu sei porque eu escrevi mas ele executou isso para você e o que é legal? você teve três intermediate steps quais foram os três intermediate steps? um prompt template que você criou aí ele mostra aqui o que foi a execução do seu prompt template um chat do OpenAI que é o seu modelo ele mostra o que foi a execução do seu modelo e a tradução para o texto e ele mostra qual foi o resultado do seu texto então ele mostra aqui para você dentro do playground toda a cadeia de ações que ele foi fazendo então para você testar o seu sistema isso daqui é muito bom você pode compartilhar isso aqui com outras pessoas está vendo? e aí você pode enfim ir brincando ir resetar aqui testar de novo fazer outros exemplos e tudo mais cada vez que você faz uma execução dessa ele executa a sua cadeia inteira beleza? e aí exatamente imagina que você tenha essa API pronta agora eu quero usar essa API num aplicativo que eu estou criando agora eu criei uma inteligência artificial por meio dessa API e eu quero usar essa API agora num novo aplicativo meu o que eu preciso fazer? você vai simplesmente criar um arquivo de cliente que vai importando do LangServe um Remote Runnable o que é um Remote Runnable? nada mais é do que você vai pegar lá do seu tradutor está vendo? meu servidor está no ar meu servidor está no ar está no ar ele está rodando aqui ainda isso aqui galera esse código aqui é simplesmente esse código copiado eu vou explicar ele agora exatamente para vocês o que é isso daqui? olha lá eu from LangServe importei o Remote Runnable e o que eu posso fazer? imagina que esse arquivo cliente aqui é como se ele fosse um outro aplicativo seu então você criou a API e nessa API você criou a sua inteligência artificial agora eu quero que o meu aplicativo eu tenho um aplicativo de sei lá de viagens eu quero que num chat do meu aplicativo de viagens uma pessoa consiga acessar essa minha inteligência artificial o que você vai fazer? no seu aplicativo de viagem no código do seu aplicativo de viagem você vai importar um Remote Runnable e aí você vai criar uma chain você vai importar essa chain que está aqui no seu servidor essa sequência de passos que usa uma inteligência artificial que está aqui no seu servidor você consegue importar ela pelo seu aplicativo simplesmente executando o comando Remote Runnable no endpoint que você criou aqui no endpoint que você criou aqui está vendo? a gente não criou o endpoint tradutor? olha lá no localhost tradutor então naquele link o que ele vai fazer? quando ele executar esse comando aqui é como se você estivesse lá no seu aplicativo inteligência artificial importando a sua chain remota a sua chain essa chain aqui como se você estivesse nesse outro arquivo importando aquela chain por meio da internet por meio da API você importou ela da API agora que você importou ela da API você pode dar um invoke nela passando os parâmetros o parâmetro do idioma e o parâmetro do texto e aí executar ela como se você tivesse criado tudo aquilo no seu código só que aquilo já foi criado na sua API e não no seu aplicativo está vendo? o cliente é o seu aplicativo a sua API é outra coisa o cliente que é o seu aplicativo ele simplesmente precisa ter esse código aqui porque todo o trabalho de criação desse sistema você já fez por meio da sua API de inteligência artificial então agora quando você quer usar isso no seu aplicativo você simplesmente importa nesse formato aqui e usa se eu executar esse código aqui agora deixa eu executar ele por meio do meu command prompt aqui para executar por meio do meu command prompt é só eu digitar python porque é um código em python e o nome do arquivo cliente.py olha lá está vendo? ele traduziu para espanhol esse texto que eu dei aqui para ele está vendo? ele traduziu como que ele traduziu isso? porque ele importou a chain desse link aqui que é o nosso site que está no ar então agora já não precisa ser tudo no mesmo computador esse código aqui você poderia rodar num outro computador porque você disponibilizou a sua API no ar ou num outro aplicativo ele consumiu essa API a API deu para ele a chain a sequência de passos que ele pode executar e você executou aquela chain executou aquele sequência de passos no que você executou ele usou aquilo dali de uma forma bonitinha bem direta ao ponto então você consegue criar uma API e o seu aplicativo consumir os dados dessa API de uma forma completa beleza? bom galera sei que foi uma aula bem mais difícil do que o normal aqui do canal mas a estrutura do link chain realmente é um pouco mais difícil quando você está no início assim pegando eu vou disponibilizar todos esses arquivos para vocês aqui na descrição assista o vídeo reveja o vídeo assista as explicações de novo dê uma olhada na documentação da link chain se você quiser mais conteúdo sobre link chain mais detalhes mais coisas cara só pedir aqui nos comentários que eu estou sempre de olho sempre aprendendo e trazendo para vocês um grande abraço e até a próxima aula e até a próxima aula